O carro vai dar problema, não vai não, Sama? Ele cobriu ele. Não tem jeito de nós passar aqui, não tem jeito de sair de casa, não tem jeito que o outro acredita não, não é verdade, eu pensava que não caca desse jeito não, você nunca viu, não, hein, olha aqui pra você ver, olha. A casa do Andinha a água vai estar lá na sala. Porque a mulher ela deve entrar aqui. Aquele ali cobriu o carro, né, Sama? Olha, olha. Obrigado.